Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba e também agora temos o canal Estação 4 Strings Bom, nesse vídeo aqui, algumas pessoas já tem me pedido faz tempo e eu vou falar sobre quarto dedo, quando usar o quarto dedo e quando usar a corda solta Bom, então vamos lá, antes de começar, como sempre, eu gosto de pedir pra você gostou do vídeo, deixa o like, dá o joinha, clica no joinha, ativa o sininho, se inscreve no canal, comenta, se vocês capricham daí na audiência, a gente vê que vocês estão gostando, então eu vou conseguindo produzir, vou me motivando a produzir mais vídeos e mais conteúdos, deixa nos comentários, sugestões, suas perguntas, tá bom? E eu tô sempre respondendo e interagindo com a galera na medida do possível Estação 4 Strings é o nosso novo canal, corre lá, se inscreve, na descrição do vídeo aí tem, tá bom? Inscreve lá, tem bastante vídeo já de altíssima qualidade, você vai gostar se você toca, se você ensina, vai lá, tá bom? Bom, segue a gente no Instagram, arroba Ricardo Sander e arroba Centro Suzuki da Atuba e arroba Estação 4 Strings Bom, Ricardo, quando usar o quarto dedo, quando eu tô tocando? Quando eu devo usar o quarto dedo e quando eu devo usar a corda solta? Então, é uma regrinha bem simples, né, que eu aprendi bem no começo, quando eu comecei a estudar violino com professores profissionais E eu sempre falo isso pros alunos, tá? Não tem uma convenção, eu acredito, pelo menos eu desconheço, tá bom? Não existe uma convenção falando de quando tem que usar uma regra, quando tem que usar o quarto dedo e não, você que já me assiste, você sabe que eu gosto de ser prático, né? Então assim, eu sempre falo pros alunos o seguinte Pensa, olha a partitura que você tá tocando É corda Lá, né, é a nota Lá da corda Lá Natural Você pode tanto usar o quarto dedo da corda Ré, que é o Lá Ou você pode dar a corda Lá Mesma coisa, o Mi Né, o Mi quarto dedo da corda Lá Ou o Mi corda solta Mi Que horas eu devo usar? Você tem que olhar pra partitura e pensar o seguinte Olhar o que que tem depois daquele Mi Quais são as próximas notas? Qual é o contexto da próxima coisa que vem vindo? Tá? Então, se as próximas notas estão subindo Indo mais alto do que o Mi Não tem problema você dar o Mi solto Tá bom? Por quê? Porque o timbre que vai vir depois Né, são de notas mais agudas ainda que o Mi Então não vai ter problema nenhum Você utilizar o Mi corda solta Tá bom? Agora, se as próximas notas que vem depois daquele Mi São pra baixo do Mi Ré, Do, Si, Lá Então, convém que você use o quarto dedo da corda Lá Por causa do timbre, né? Então, não sei se dá pra você perceber aí Mas, né? Se eu for tocar É mais agradável, né? Se eu tô voltando pra corda Lá Eu fazer o quarto dedo Agora, se eu vou fazer Eu posso tanto usar o quarto dedo Quanto também usar a corda solta Porque você percebe que o timbre que vem depois Ele não faz aquele Lá, 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 lá Ele não dá aquele salto Aquela coisa muito ardida Tá bom? Então, essa é a regrinha mais ou menos aí Espero que você tenha gostado Espero que você tenha entendido Deixa os seus comentários aqui Deixa o seu like Curte, segue a gente no Instagram E logo, logo tem curso de violino online Como você nunca viu Num preço que você nunca nem imaginou que daria pra ter Tá bom? Curtiu? Deixa o like Comenta, compartilha Obrigado Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau